Agora duas canções de amor, uma atrás da outra Dos lençóis da cama, bela manhã, nas ondas do ar A pele branca, gata garota, o peito a onar Se eu fingir dormindo, dormindo Você está me convidando, menina quer brincar de amar Você está me convidando, menina quer brincar No escuro do quarto, bela na noite, nas ondas do ar Os seus olhos negros, pera no ar, vem me hipnotizar Eu falho, sorrindo, lindo Você está me convidando, menina quer brincar de amar Você está me convidando, menina quer brincar de amar Você está me convidando O menino quer brincar Você está me convidando Menina quer brincar Você está me convidando